Nesse vídeo é muito importante Meu bem, amado Batista A pedido de um amigo aí Eu até esqueci o nome dele, me perdoe aí, meu amigo Mas essa música é muito fácil Ela é, ó Salve e desce, salve e desce Salve e desce, salve e desce É só isso Vou iniciar ela E peço que vocês prestem bastante atenção, tá? Salve e desce, salve e desce Original Original Meu bem Vista o melhor que tiver pra vestir Solte o cabelo e vamos por aí Que eu quero apresentar a multidão Meu bem Acho que posso lhe chamar assim Por todas as noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda a convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não será mais o meu brinquedo Vem mais Vem mais Vem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos teus amigos Te apresentarei E lhe irei Esse é o amor que eu reconheço Agora Vem mais 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 Por tantas noites que passei aqui, Te amei, não disse uma palavra. Mas hoje, Contraiando toda a convenção, Eu vim pra segurar em sua mão, Não será mais o meu brinquedo. Tem mais, tem mais, Em cada esquina eu te beijarei, E aos teus amigos te apresentarei, E virei. Esse é o amor que eu reconheço, Quatro vezes no final. Esse é o amor que eu reconheço. Então, essa música não tem segredo, gente. É sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Esse ritmo aqui é muito fácil, Só vocês fazerem devagarinho. Vou fazer bem devagarinho no começo. Meu bem, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Vista o melhor que tire o pé pra vestir, Solte os cabelos e vamos por aí, Que eu quero apresentar a multidão. Meu bem, é só Ré maior, Lá maior e Sol maior, no original. Meu bem, acho que posso me chamar assim, Por tantas noites que passei assim, Hoje, te amei porquíssima palavra, Mas hoje, contrariando a minha convenção, Eu vim, eu vim pra segurar em sua mão, Não será mais o meu brinquedo. Bem mais, bem mais, em casa esquina eu te beijarei, E aos teus amigos te apresentarei. Atenção, esse é o amor que eu reconheço. Então, pessoal, essa música vocês tem que prestar atenção no princípio ao fim, Pra vocês pegarem ela, entendeu? Aí vem Nino, esse é o amor que eu reconheço. Aí, sobe a ideia, sobe a ideia. Meu bem, és para mim uma nova mulher, É outra história que vai começar, E nessa história só você e eu, Lá maior. Meu bem, é maior. Acho que posso me chamar assim, Por todas as noites que passei aqui, Te amei, não disse uma palavra, Ela demora, mas hoje... Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Vou falar mais hoje. Contrariando toda a convenção, Bem devagar pra você, Lítica. Eu vim pra segurar em sua mão, Não será mais o meu brinquedo. Agora normal. Bem mais, bem mais, Em cada esquina eu te beijarei, E aos teus amigos te apresentarei, E direi, Esse é o amor que eu reconheço. Reconheço. Esse é o amor que reconheço. Viu? É maior. Olha o violino. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. É maior, Lá maior. Então pessoal, eu sempre optei pra pegar vários ritmos, E vocês tem que saber que o ritmo dessa música não tem nada a ver com brega. Olha bem. É sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Só fica nisso. Tipo um cavalo. É o ritmo de um cavalo correndo. Vocês imaginam um cavalo correndo. Então é isso aí. É o ritmo dessa música. E essa música é muito fácil, muito simples. É só vocês... Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E se não for isso, me chamam de mentiroso. Se não for esse ritmo. Porque eu aprendi muito o ritmo e tem uma coisa. Às vezes, me dá um branco na cabeça, porque de tanto pegar ritmo no ouvido, música de ouvido, aí eu não tenho, às vezes, quando eu tô com problema de nervosismo, aí a coordenação motora, eu tô tocando a música certa e de repente o ritmo eu não tô indicando certo. Mas aí o pessoal vai lá no zap e me pergunta como um amigo foi essa semana lá no zap e quis saber de uma música. Eu fui lá e eu falei... Aliás, três amigos foram lá. E vocês vão lá, gente. E essa música é muito fácil. Vocês ensaiam ela. Vejam a descrição do vídeo. Vejam o vídeo todo. Demora, mas vale a pena. Porque eu ensino de verdade. Eu ensino pra valer aqui. É uma pena que as pessoas não dão muito papo pra mim. Não dão muita atenção para meu trabalho. Para o trabalho que eu ensino as pessoas para uma coisa tão boa aqui. Porque aqui não tem... Aqui não rola mentira, graças a Deus. Tem algumas falhas em alguns vídeos que eu tenho que... Uns que eu fiz atrás que eu vou ter que consertar eles, com certeza. Mas tem muitos vídeos bons. Como esse que eu fiz agora, eu peguei de supetão. Mas eu tenho certeza absoluta que eu fiz certo. Eu não errei nada. O ritmo tá perfeito. Eu peguei no original. E é isso aí pessoal. Essa música é isso mesmo. Meu bem, amado Batista. A pedido de um amigo aí. Que eu até esqueci. Meu amigo, comenta esse canal. Quero ver se você vai comentar. Se você vai falar a descrição do vídeo. Então comenta o canal. Vocês pedem a música. Comente o canal. Vamos fazer parte do prêmio. Vamos aos 10 mil inscritos até o final do ano. Aquele que deixar mais like. É aquele que vai ganhar o prêmio maior. Primeiro prêmio, segundo e terceiro lugar. Valeu pessoal. Deixa o like de vocês. Comente o canal. Se inscreva lá. Clica na sineta para receber mais notificações. E aí tamo junto galera. É isso aí. É só alegria. É ensaiar. Pega a música primeiro. Pega a música primeiro. Depois pega a letra. Uma coisa de cada vez. Aí vocês vão pegar com certeza. Então. Valeu. Veja tudo. E obrigado.